Na manhã desta segunda-feira, na Câmara Municipal dos Vereadores do município de Rolim de Moura, realizou-se uma comissão para tratar da possível denúncia de maus tratos contra animais no centro de zoonose da cidade. Ali estavam reunidos vereadores, membros da comissão, a diretoria do centro de zoonose e também as pessoas que levaram a denúncia a público. Tudo para poder esclarecer os fatos e se entenderem numa melhor comunicação entre si. No dia que eu fui lá, eu fui lá para procurar uma cachorrinha para adotar. Quando eu cheguei lá, eu cheguei na primeira ala onde está os cachorrinhos maiores, que estão sem a mãe. E aqueles cachorrinhos estavam muito magrinhos, muito magrinhos mesmo. Eu entrei lá dentro, fiquei uns 10 minutos lá dentro com eles, escolhi uma para levar embora, que realmente estava muito magrinha. Eu vi lá, ração lá, tinha ração, tinha água, estava lavado, que isso é assim, ponto de sujeira, eu não vi nada. Só que os cachorros estavam muito magrinhos, eu fiquei indignada com aquilo lá. Eu saí de lá com o coração partido de ver aquilo lá. Só que eu não fiz a denúncia. Aí uma semana depois, a minha irmã foi lá e ela relatou lá. O que ela relatou lá nas redes sociais foi o que ela viu, o que eu vi. Que tinha cachorro muito magro, muito magrinho mesmo. Eu não entendi por que ele estava muito magrinho, porque em 2018 que eu fui lá, eu vi muito cachorro bonito lá, cachorro saudável. E uma, sem contar os gatos magrinhos que eu vi lá dessa vez. E da outra vez eu vi muito gato, não tinha um gato sequer magrinho, que eu falasse, aquele gato está magrinho. Eu cheguei em casa e falei com o meu esposo, os cachorros lá do canil estão lindos. Eu nem gosto muito de ir lá porque eu sinto vontade de trazer tudo embora, eu não posso, não tenho condição. Mas eu achei dessa vez os cachorrinhos muito magrinhos. O que está faltando? Está faltando remédio, está faltando medicamento, porque não tem explicação. Eu levei uma embora, ela estava tossindo muito, ela não resistiu, ela morreu. Eu apliquei muito medicamento nela ainda, mas ela estava tossindo muito. Eu acho que é devido eles dormirem no chão, foi o que eu cheguei à conclusão, porque não tem pano, não tem papelão, não tem nada. Então eles estão dormindo no chão. Mas em 2014, eu adotei uma cachorrinha de lá, ela era filhotinha. Até eu tinha adotado ela com o nome de Totoka. Ela viveu quatro anos comigo e foi feita documentação, eu tenho até hoje as documentações dela que eu fiz, que eu levei ela embora. E era muito bem cuidado, se eu não me engano, era essa ONG que estava tomando conta, entendeu? Agora, dessa vez que eu fui lá, eu me assustei, porque eu não vi aquele cachorrinho bonito das outras vezes que eu vi. Os voluntários dizem que querem apenas o espaço de realizar o seu serviço dentro do órgão e assim trabalhar em parceria com os funcionários e a diretoria do centro de zoonose. A princípio, hoje a nossa vinda aqui, como membros do grupo Adotar a Legal e Desabandone, é a atual situação do centro de zoonose. Desde março, desde março a gente não atua mais lá dentro. Nós fomos proibidos? Não, nós não fomos proibidos. Criou-se uma logística de atendimento para a nossa entrada, porque até então nossa entrada era livre dentro do centro de zoonose. Nós, todos os sábados, nos reuníamos em torno de oito, nove pessoas, limpávamos o centro de zoonose. Todo, todo. A gente lavava, a gente dava banho nos bichos. E desde março foi criada uma logística. Não fomos proibidos de entrar no centro de zoonose, mas essa logística sim dificultou a nossa entrada. Mas como a secretária hoje explicou, essa logística é necessária, até acredito que seja necessária mesmo, porém todos os membros dos grupos, dos voluntários, eles entravam lá para um trabalho responsável. E foi dito agora, neste momento, que hoje nós temos uma mortandade bem menor do que quando a ONG era ativa lá dentro, por conta da alta medicação, da medicação equivocada. Só que eu queria perguntar, existe um estudo estatístico, eu até gostaria de ver, vou me sentir muito confortável em ver, que demonstra que realmente quando a ONG saiu de dentro do centro de zoonose, essa mortandade diminuiu? Porque para ser afirmado, tem que ter havido um estudo estatístico. Quando nós estávamos lá, o impacto de mortandade dos animais era muito maior. A gente gostaria até de ver esse trabalho, esses resultados. Então assim, a gente foca na dignidade do animal. Na dignidade do animal, porque eles são seres sencientes, não? São seres sencientes, que sentem, que têm fome, que têm frio. E quando a gente fala, tem ração. Tem ração. A ração, gente, ela é um detalhe, dentro de tantos outros detalhes que a gente busca na dignidade animal. O animal, ele precisa de medicamento, e foi demonstrado ali pelo vereador, pelo Morari, a falta de medicamento lá dentro, os animais dormindo no piso frio, que antes, o próprio veterinário Alex, ele falou que antes a gente levava papelão, ia lá, trocava. Realmente, hoje os animais dormem no chão frio, e porque a ONG não está lá para fazer esse serviço, né? Segundo a diretoria do centro, as acusações são incoerentes. Agora, cabe apenas ao poder público resolver a situação. Na realidade, nós estamos tratando, mais uma vez, o reforço de fake news. Então, assim, eu entendo que as pessoas, elas têm uma visão de um trabalho solidário, um trabalho voluntário, mas você precisa realmente conhecer aquela unidade, aquele setor que você pretende desenvolver sua função. E, acima de tudo, eu acho que trabalhar com respeito é o primordial. Na verdade, as pessoas, elas estão muito habituadas a trabalhar com o passado, né? Ah, no passado houve isso, no passado houve aquilo. Eu não tenho como responder pelo que passou. No entanto, não haverá mudança na forma de trabalhar no zoonose, porque nós já estamos com um planejamento de trabalho que está sendo feito, que está em andamento. Apenas, infelizmente, por eles não participarem lá, por não irem conhecer, por não nos procurar para um diálogo, para uma conversa, eles têm essa maneira distorcida de passar as coisas. Mas nós já havíamos nos reunido com a Secretaria de Saúde, já havíamos traçado um planejamento, né? Atualmente, nós vamos retomar, assim que possível, a captura. Em relação à questão com os cuidados com o animal, eles são muito bem tratados. E relacionado ao animal que eles falam que não tinha ração para filhote, é porque são animais que ainda não estão na idade de comer ração, que são alimentados pela mãe. Então, assim, existem inúmeros fatores que não têm sido levados em consideração. Mas, infelizmente, é como eu digo, são pessoas que precisam participar, precisam conhecer, para daí, então, passar a notícia verdadeira. Infelizmente, não é o que tem sido feito.